Música Bora faninho, precisamos ir lá na cidade agora, mano Vambora, Stailão, sai da frente que ela tá embrasado Então, o que você não vai buscar? Então, cara, Stailão, lembra o que eu falei pra você, mano? Que a gente tinha precisado de uma ajudinha extra aqui, como a gente tá cheio de campos agora? Caraca, eu lembro em cima, galera Me deixaram pra trás, quase passaram por cima do meu pé, cara Fez eu até comer poeira aqui, mas desse jeito não tem jeito, homem Relaxa, tá bom, trazer uma banana junto com você que vai ter a banana aqui Mas eu lembro sim, Renan Ô, Fabinho, calma aí, homem, pra direita, você tá indo pra esquerda Não, pra cá não? É pra direita que vai pra cidade, ó, meu, o Fabinho tá perdido aqui, Stailão Peraí, a gente faz a parte dos barangos, calma aí, calma aí Olha, olha, meu Deus do céu, segura Pera, ai, ai, vai, vai, vai embora Que isso, rapaz, o Fabinho errando o caminho, Stailão Ô, Fabinho, desse jeito não tem jeito, galera Galera, eu queria complementar pra vocês, mano. Como vocês vão dar uma voltinha na cidade, eu vou vender umas culturas aqui, tá ligado? Estamos usando uma graninha. Tá ligado? Ó, vai. Beleza, mano, vai lá. Eu confundi os negócios. Galera, o nosso soja tá bonito. O nosso soja não. Falei errado. Nosso feijão preto. Feijão. Jumento. Aí, mano, tá bonito pra caramba. Estamos com três campos aí plantados. Tudo bonito. Beleza. Então, como a gente tem apenas duas, com a vitadeira, acabei alugando uma aí. pra gente tá ajudando aí, auxiliando aí na safra do nosso feijão, galera. Agora eu vi por que que eu confundi, mano. Que eu tava acostumado a ir por outro caminho que eu vim direto lá da sede sempre. Isso aqui eu confundi por causa do campo novo, Renan. Por que? Por isso que eu viajei bonito. Ó, por aí. Galera, a gente vai fazer um caminho meio diferente hoje, tá ligado? Eu nunca vendi nesse mapa aqui, mano. Então eu não faço ideia de onde que eu tô indo. Mas o importante é o que importa, né? Nem eu vou ver se tava vindo o trem, Renan. Cuidado com o trem, homem. Cuidado com o trem. Tá vindo, tá vindo mesmo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Não tem um direito. Freia, Fabi! Freia! Caramba. Achei que ele ia pegar freio, não, mano. É pular na frente desse trem aí. É suicídio, rapaziada. Ele não para, não. Ele vem de geral, né? Rapaziada, eu tenho que ir lá em cima do mapa na cooperativa Urbanos, mano. Onde será que é o melhor caminho? Deixa eu ver. Urbanos? Nem sei onde que ficou Urbanos, velho. Ah, lá em cima. Eu fui atrás da mina, rapaziada. Eu fui atrás da mina. Eu já vi, ó. Passa ali pelo dogão da Lourdes, mano. Nossa, mas é longe, hein, velho. Longe pra caramba. E eu vou picar bala na minha internet porque tá cortando a voz dos homens, mas tá tranquilo, por exemplo, por exemplo, não caindo, tá bom. É assim onde que eu vou? É assim onde que eu tô ou que eu vou? Oi, que eu vou? Olha isso aí, mano, que da hora. Olha o barquinho. Eu nem sei qual que é o nome, tinha na placa ali, mas nem vi. O Renan tá passeando no colinho do Fabinho aí, Renan? Não, eu tô no banquinho do sapo, enfim. Eu não tô no colinho do Fabinho, não. O que? Tá no banquinho do saco? No sapo? Que saco, rapaz. Eu não vou... Aqui tá o Renan. As mãos aí precisadas. Oi? Derire de certo aí, homem. Você quase passou por cima do pedrestre ali, ó. Do pedrestre. Pelo amor de Deus. O pai achou a cúbita pra mãe aí. Não, o Fabinho anda na contramão, galera. Você tá doido, mano. É o que eu tava te mostrando com as mãos é cruzada. Tava na câmera de fora, agora eu tô dirigindo, normal. Ah, tá. Porque, pelo amor de Deus, quase levou o carro do cara junto. Coritibanos. Estão chegando. Aê, ó, vambora. Tem uma galerinha pedindo pra nós colocar a Julieta no fordão, rapaziada. Eu não sei se ele dá conta, não. Mas quem sabe um dia disso a gente não pode tentar, hein? É. Julietinha. Oi. Quer que eu... Opa, tá escutando o carro da pamonha. Cadê a pamonha? Cadê o Fabinho? O Fabinho tá vindo por aí, ó. Tá aqui, o Fabinho tá aqui. Chegamos, chegamos. Eu tô lembrando muito daquele episódio, velho, que você falou, ó lá o Style, ó o Fabinho. Fiquei boiando. É o pamonha, ó. Já carrega pra nós a barra aí que eu já levo lá pra você. Vamos lá. Vamos lá, tá na loja primeiro. Ó, traz o pamonha pra nós aí, mano. Mas não é o Fabinho, não. Realmente é o pamonha. Dessa aí, ó. Vamos aqui, ó. Dá uma olhadinha no que ele tá dele que vai auxiliar nós na colheita. Ah, é uma 96,90. Exato. A TR2. A de vez sendo tecnada de rota. É, o Style vai roubar isso aqui, hein, rapaz. Essa é boa. Eu tenho certeza que ele vai roubar de mim, mas tá bom. Pelo menos grande, galerinha, essa colheitadeira, o Fabinho já utilizou ela lá no Instância São Carlos. Já. Já, já. É top, mano. Topzera, galera. Vamos carregar a barreira. Será que vai caber ali, mano? Acho que cabe. Foi feito pra caber. Caminho da hora, hein, rapaziada. Como é que tá passando aqui hoje, mano? Mas o Fardão tá sofrendo um pouco, hein. Caminho das Índias. Desculpa, lembrei da novela. Dá uma olhadinha aí, fã. Pode vir, pode vir. Pode ir reto, pode ir. Pode ir, pode ir. Beleza. Eita, eita, rapaz. Essa máquina é aquela que tem o som bugado, que fica cortando, tá ligado? É, e não foi só isso não, cara. Não foi só isso não, que ataca a câmera de dentro, bugado, igual aquele telizinho lá. Ai, você vai ter que mudar aquela opção lá, né? Vou ter que mudar, rapaziada. A gente resolve isso aí, mano. Pra mim, eu vi que esse problema do som, cara, ele dá som no MP, tá ligado? As pessoas, velho, não dá pra todo mundo. E acredito que a coletadeira do Mod Hub, ela tá com esse negócio também? Não sei dizer, será? Ela tá, eu testei as outras também, a mesma coletadeira, tá ligado? O Sunset Player. É a primeira versão, aham. Aí tá, o Renan, foi o seguinte, eu vou levando ela lá pra sede, você quer arrumar ela lá, quer passar aqui na loja? Caralho, caminho louco mesmo. Mano, vamos levar ela lá na sede, lá a gente já foi tudo bonitinho, dá uma olhadinha na coletadeira, como é que tá? Tá. Deixa eu só arrumar essa opção aqui, rapaziada, ó. Pra quem não sabe quando acontece isso no seu jogo, eu vou até explicar pra galera. Ó, pode ver que a câmera tá de cabeça pra baixo, tá galera, ó. Vocês vão fazer o quê? Imagino que tem que tá isso. Não quero nem imaginar. Vocês vão, se eu não tô enganado, nesse monitorzinho aqui, deixa eu ver, é exatamente. Câmera dinâmica do veículo, você deixa ligado, tá galera, que vai resolver esse bug aí, se alguém tiver, tá? Não é sempre que acontece, mas de vez em quando tem um mod assim, um outro que acaba bugando, tá pesado? Sim, eu nem sei se poderia vir por aqui, galera. Tá bom, bora. Eita, meu jogo travou, agora destravou aquele pequeno bug. Aí, galera, ó, voltou ao normal, tá vendo? É só isso aí e já era, tá pronto pra jogar, tá, mano? Tá pronto. Mano, eu vou na câmera interna, tomara que eu não perco a barra de corte no meio da viagem, eu gosto mais de jogar na câmera interna, velho. Ia ser pra jogar inteira. Mano, o barulho desse fardão é muito louco, você tá ficando louco, mano. É louco, eu tô ficando louco. É louco que você tá ficando louco. Louco, eu já tô faz tempo, mas tá bom. Nossa, a coletadeira anda, filho, 42 por hora, filho, vai vendo. Ó, vai acompanhar o trator então, mesmo, velocidade. O meu trator tá ficando nesse por hora. Beleza! Carro do caramba! O que foi, Alvin? Eu passando com a coletadeira e me soco o carro pra cima da coletadeira e levo junto. Beleza, ó, tá com congestionamento aqui no caminhão aqui, Renan. Sério? Ah, é o pamonha que tá lá na frente, por isso tá lento o trânsito. É o Fabinho que tá na frente, é o Fabinho, não atrapalha não. Tem que ser esses pamonhão, né, velho? O carro da pamonha ainda é bem lentinho, né? Ele nem sei quantos pontos por hora que ele vai, mas ele é bem devagar. É, por isso que o nome é pamonha. Pamonha. Tá, como é que eu vou bater nos caras aqui? Nossa, mano, esse... Nossa, velho, esse som tá me irritando, mano. Eu mal trabalhei com a coletadeira. Ele já tá me deixando irritado, velho. Mas desse jeito eu tô batendo no carro de novo aqui. Caraca, mano, olha esses pontos, velho. Mano, na hora de colher, Stallion, na hora de colher o Renan vai adorar. Por quê? Barulho. Tchac, 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 toda hora. Sério? Aham, é muito chat esse barulho. Caramba, nem ferrando. Véi, olha essa ponte que loucura, rapaziada. Eu vou tirar até uma print aqui bonitona aqui, mano. E lá. Caraca de thumb. Nossa, que loucura, velho. Vê. Aí, ó. Fabinho, tá onde já, mano? Tô ajeitado, mano. Tô nas curvas, perto do nosso campo de feijão. Caramba. Caramba. Deu certo, hein, Stallion? Deu certo, deu certo. Tá preenchado? Ô, mano, eu tava vendo. Dá pra comprar o campo 2 e juntar com o 3, pesado. 2 e juntar com o 3? É, eles são bem juntinhos. Vamos ver qual campo que é. O campo 2 e o 3, eles são bem juntinhos. É verdade. Tem só uma estrada no meio lá. É, só que eu acho que a gente tem uns planos meio diferenciados, tá ligado? Lembra? Sim, eu lembro, lembro. Nós temos outros propósitos. Eu lembro. Aí precisa de uma graninha aí, rapaziada, pra poder levantar uns fundos. Porque tem umas coisas que você está pedindo muito pra gente, mano. Verdade. Ah, eu tô chegando na sede aí, pesado. Vou virar aqui. Ó, o lameiro. Lameiro que não tem mais, porque tiraram da tradução, né? Ah, eles tiraram, tava bugando, né? Sim, tava bugando o mapa. Mano, você viu que jeito que eu tava ficando por causa desse lameiro, velho? Ah. Ó, de atoleiro, você é louco, mano. Travava toda hora o jogo, eu ficava de cabeça abaixo no negócio do nada. Andava sozinho. Tá bem complicado. Ah, teve muita gente que ficou triste que seus atoleiros não tava vendo esse comentário. O pessoal falou que curtia quando tinha, mas tava bugado. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Ah, não tinha como jogar, mano. É. Tô chegando na fazenda de afanho. Já chegou aí? Já, já cheguei. Então, tipo assim, por um lado foi até bom que eles tiraram, né? Pesado. Não foi parar pra pensar. Acabou de chegar, mano. Tomar cuidado pra não amacetar aqui. Também, tô chegando aqui na saia agora. Tô chegando? Tô, ué. Deixa eu ver o Renanzinho chegar com ela aqui. Lá vem o Renan. Acionou a nova maçã. Aí, ó. Chegamos! Vamos embora engatar aqui agora. É, eu acho que eu caí do terço. Você engatou? Não, voltou. Não, voltou. Ah, depois que você engatou a barra de corte, eu já vou levar esse carrinho ali pra baixo, tá? Beleza. Beleza. Pode retirar daí. Beleza. Vamos consertar, tem que consertar, né, galera? Verdade. Nossa, eu fiz uma curva muito na Davi aqui agora, mas tudo bem. Vou deixar aqui no cantinho, ó. Aqui não tá atrapalhando nós. E vai ficar bom pra guardar. Tô bem diferenciado essas vindo aqui, mano. É, bonita aí, Stary? Eu nunca fui pra lá. Eu nem vi quanto que deu. É. Eu tô pegando... Eu também não vi quanto que deu. Já chegou a vender? Não, não vendi não, não. Tô quase entrando aqui no silo pra vender. Vou ter que tirar esse carro daqui, porque tá pegando ele. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou pegando minha colheitadeira, deixar ela no grau já pra colheita, então, mano. Já, deixou no grau, hein, filho. Já vou deixar a minha daquele reitão, já. Só tenho que achar a minha pneu balão, a do Stary Filipado, né, Stary? Aí, galera, agora tá vendendo, ó. Nossa, que barulho de silo, velho. Deixa eu tirar aqui. Rapaz, era pra quem quiser saber o preço que a gente tá vendendo, tá vendendo a 1.049, ó. O Mileto. Ó lá, 1.049. Mileto, você tá vendendo? Tava com 170 e poucos mil. Vamos ver quanto que vai parar agora. Vou deixar a plataforma bem baixinha aqui, galera, porque o feijão, ele é bem baixo, uma. Dá pra ver aqui, ó. Nossa, olha como é que ele é baixinho, mano. Tá baixinho mesmo. Deixar a plataforma bem baixinha mesmo, mano. No último. No último. Deixa eu sair daqui? Pro faninha ajeitar dele também? Não, a minha... Não sei nem se vai ter que arrumar, às vezes a barra é de porte, mano. Deixa eu ver. Vou deixar ela aqui pra dar uma ajeitada. Renata, tá acabando o meu combustível, cara. Só tem mais um risquinho, mano. Ó, deu 27 mil, cara. Tá que foi legal? Deu bom. Mano, eu vou tentar já arrumar minha máquina. Eu sei que não precisa muito, mas... Vamos já aproveitar o embalo. Eu tô voltando pra sede, mano, agora. Vou aproveitar, galera, que o Stelly não tá aqui também. Vamos já ajeitar dele, já deixar prontinho todos ali. Aí depois é só pegar elas e partir pro colheita, mano. Indale, pressão. Só pra demais, cara. Vou pegar o assalto retão aqui, mano. Agora colo na sede e logo, logo tamo aí, cara. Pra colher essa colheita aí, mano. Porque colher a plantação não tem jeito. É, é plantação de feijão, querido, não, né? Ah, mas aí, eu não tenho jeito. Quer analisar bem? É um plantinho assim, né, mano? Sim. Aí, vambora. Vamos subir ali pra cima, galera, daquele reitão. E, rapazada, dessa vez, vamos ficando por aqui novamente. Muito obrigada quem tá assistindo o cupom na sede, deixando o like, comentando. É muito importante isso daí, galera. Pro YouTube ajudar a gente a recomendar nossos vídeos. Fique todo mundo com Deus. Um forte abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau.